Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Jó, adobá-se rá a hullákat. Na ja, evető. És akkor utána tízre rá kell. És akkor jön, porque ez is akkor jön a PCG, mikor ma majdnem megalom. Oje. Ierto. Megégett meg. Én voltam. Rente. Nem tudtam. És amit felvettem, azt letöröltem. A húsunkat lelapták a felibbazd meg. Azt hittem, hogy jót vágok. Meg aztán képzeljük, hogy nem. Úgyhogy ez a harmadik rész. Ugye a harmadik rész az sajnos elszállt. De majd be fogom. Húst. Húst. Hátamos. Ja. Hátamos jó lesz. Na végre esk. Az esély lesz, lesz a... itt a tóba. Húst. 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 Azt,... há. Csak a jobb, míg és fel lehet pakolhatni magadra. Tegyünk úgy fogsz kinézni, mint mi. E aí? Tontos feijão é a te is. Já, úgy van. Tentou-te-e-l magadra? Ja, úgy csinál jobb párat, amit te lêem a messa sága. Temény les-e és nem fogsz ebből meghalni. Úgy van já, Geci. Órgán mehetek. Gyantám is elfőd, meg nem kell fátvár. Kéne egy gyantagyűjtőt csinálni? Ööö, nekem van négy darab gyantám. Ú, nem lesz elég műkis szeglem kiács. Van még Csony. Keressél. Hol van valami kaját? Hát van a hús avasztón. Mi a Csony? Hol van a Csony? Hol van a Csony? Van még valahol a Csony? Amit működjön. Akkor. Megíg jönnek. Jaj, iget látok. Nem éljünk rá, mondta neki. E aí, eu vou falar com vocês que não estão aqui, ok? Ok, vai aqui, eu vou falar para vocês. Tchau! Eu não vou falar com vocês. E aí, eu vou falar com vocês. Então, eu vou falar com vocês. Tá aqui. Eu fiz uma initiatea. Estou vai para... Estou? Não se não pudesse. A fremda não a peça disse, eu não pudesse? Não, eu não pudesse antes do apetá. Você estáubeando com esse time? Você está... E a sua mulher tem que lê o É beto? É beto, aham. Sia. Tô com a mais aqui e eu vou para a palot. Então eu vou para a palot. E aí eu vou para a palotar? Não, vou para só. É bom. E aí eu vou para a palotar. 8h 10h 10h 11h 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 13h 13h 12h 15h De 13h 15h 13h E aí eu sei para vocês aqui. E aí eu vou ouvir os vídeo para a live. Na pergunta a ''Dadeu'' Leselotti já podem falar sobre o ''Dadeu'' Jeste interiorentia com ''Dadeu'' O ''Dadeu'' Nós sabemos que nós vamos fazer o ''Dadeu'' Mas a ''Dadeu'' é noto ''Dadeu'' A ''Dadeu'' Cora... Se você quiser um bolto, então eu consigo mais um pouco. Aza? Sim. Opa... E aí, quando você vai reggel, você vai. Sim. Então, você trabalha em quando? Isso é um... 8 segundos. E aí, você vai lá. Não vou te ouvir. o 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